Eu não vejo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que nasce como fogo Espírito, Espírito Que nasce como fogo Vem cometer negócios Vem cometer negócios Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Eu adorarei Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que nasce como fogo Que nasce como fogo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que nasce como fogo Que nasce como fogo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que nasce como fogo Que nasce como fogo Vem cometer negócios 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 Obrigado.